Eu escolhia tentar fazer dar certo com mulheres erradas. Então eu sei qual o padrão que se repete quando as mulheres fazem a mesma merda. Mas por quê? Pô, Charley, de novo, eu não tô aqui pra ficar falando mal das mulheres problemáticas. A ideia não é essa. Mas pra falar que eu atraía mulheres problemáticas. Eu escolhia tentar fazer dar certo com mulheres erradas. Então eu sei qual o padrão que se repete quando as mulheres fazem a mesma merda. Eu sei que isso é um gatilho travado. Puta que eu pario. Olha isso, mas é o que eu tava entendendo. Eu vou falar por mim mesmo. Porque às vezes quem tá chegando de paraquedas aqui, tá falando que esse cara tá falando de mulher. Eu tava falando da mulher. Não é isso, tá falando de si. Por que que eu só atraía esse padrão de mulher. Faz sentido. E obviamente por ter passado por isso, você sabe o que faz as pessoas ficarem insistindo. Exato. Aí vamos lá. Pô, Ale, por quê? Porque eu tinha um gatilho. Eu não queria apenas encontrar uma mulher da minha vida e ser feliz. Eu queria me vingar da ex. Nossa. Essa era merda. Então eu queria encontrar uma mulher mais bonita. Queria encontrar uma mulher mais transante. Eu queria provar pra ex que eu sou o homem da porra que ela rejeitou. Eu não gostava da ex. Mas eu tinha o ego ferido da rejeição. E eu queria que ela se arrependesse de tudo que ela fez. Enquanto essa era a minha motivação real, eu só fazia merda. Eu não era um homem livre pra viver a minha vida e foda-se o que a ex fez. Não. Eu ficava naquela raiz. E eu me lembro muito bem. E eu descobri esse desbloqueio num processo de coach. Não foi com terapia. Deixa eu aproveitar pra bater. É, eu vou bater. Olha só. É, eu não tenho nenhuma arrogância de falar que eu sou melhor que um terapeuta, que um psicólogo. Até porque eu sou psicoterapeuta hoje, né? Não, não é isso. A questão é, independente da terapia que a mulher faz, da linha que ela faz, com o psicólogo que ela faz. Tá mais do que provado. Se não for um profissional que trata especificamente de relacionamento, vai perder tempo e dinheiro. Porque é um testemunho normal que as minhas alunas me contam. Então, Arley, se eu soubesse que você existisse, eu tinha economizado três anos de terapia e muito dinheiro jogado fora. Porque não resolve. Se o profissional não for específico, direcionado em relacionamento, eu sinto lhe dizer, não vai resolver. E, de novo, eu não tô me titulando melhor do que nenhum profissional. Procure um profissional que tenha uma experiência e um mecanismo específico sobre relacionamento pra ele chegar e ter base e parar de ficar falando em achismo. É igual o clínico geral. O clínico geral resolve o quê? Ele só resolve coisas paliativas. Quem resolve qualquer coisa mais grave é um especialista. Então, não adianta. Eu sou especialista em relacionamento. Entende? Então, por isso que eu falo com muita propriedade. Mas sobre essa questão de padrão, quando eu tinha as motivações erradas, cara, o meu critério de escolha era totalmente distorcido. Não tinha nada genuíno. A motivação era, na verdade, um sentimento de vingança, de autoafirmação. Não era nada sobre mim, sobre a minha vida, sobre ter virado a página, construir uma nova história. Não era. Tinham coisas enraizadas lá atrás que estavam me prejudicando. E eu descobri isso através de quê? Numa intervenção, na minha formação em coach, que a minha professora, ela era especialista em relacionamento. Em um dia. Por isso eu falei da imersão. Em um dia. E era uma imersão de quatro dias, porque foi uma formação em coach. Foi uma formação completa. Ou seja, foram quatro dias de imersão nessa experiência onde você passa por um processo. Porque eu falei assim, cara, eu conheço de forma técnica, eu passei pelo processo, eu conheço a jornada teórica e de vivência. E essa coach, ela fez uma intervenção comigo e ela encontrou o meu gatilho, porque ela é especialista em relacionamento. E aí ela destravou toda essa verdade que estava oculta. O que eu estou trazendo para você estava no meu inconsciente. Na verdade, na verdade, eu não tinha consciência, eu não tinha noção que a minha motivação de me casar e dar certo era uma vingança. Então assim, numa intervenção você traz, você arranca do inconsciente, traz para o consciente. Trouxe para o consciente, libertou.